No mês em que é celebrado o Dia Mundial da Água, as imagens mostram que não é tempo de comemorar. Este ano, na UNB, foi realizada a aula pública Olhares sobre a Crise Hídrica. O objetivo foi de discutir o problema com a comunidade. Acho essa iniciativa muito importante para poder articular soluções e construir iniciativas para os problemas que vêm acontecendo, porque essa crise hídrica é um problema, como já foi dito, vindo a mais de 30 anos. Porém, nunca houve uma integração, tanto da parte governamental, institucional, quanto com a comunidade, a fim de tratar esse tema. Para os especialistas, a atual situação de Brasília é resultado do crescimento descontrolado da população. A capital tem baixa disponibilidade hídrica, ficando atrás apenas de Pernambuco e Paraíba. A oferta de água está estagnada para a crescente demanda. A aula pública uniu comunidades, especialistas e representantes do governo. Para este professor, é preciso buscar novas formas de abastecimento. Na questão da oferta, infelizmente, nós vamos ter que aproveitar melhor os mananciais que a gente dispõe e eventualmente trazer até a água de fora. No futuro próximo, então, isso num horizonte de 5 a 10 anos, cada vez mais ir desativando a usina hidrelétrica do Paranoá para que a gente tenha mais disponibilidade de água para tratamento e abastecimento da cidade. Durante o encontro, os pesquisadores também lembraram que um dos pontos preocupantes foi a falta de controle do consumo de água na agricultura do DF. Mas existem boas iniciativas para mudar essa situação. É o que relata a produtora rural Rosane Cristina, de Braslândia. Com a questão da crise hídrica agora, a gente tem feito um trabalho de consciência para que as pessoas produzam de forma mais sustentável. Hoje a gente tem vários projetos acontecendo, como o Descoberto Coberto, que conta com apoio de vários órgãos, IBRAM, EMATER, CAESB, ICMBio, Secretaria de Agricultura. E junto com esses órgãos a gente desenvolve essas ações de distribuição de mudas, compensações ambientais que a CAESB tem feito na nossa região para recuperar áreas de APP, áreas de reservas, áreas de nascentes. No encontro, o recado ficou claro. O racionamento precisa continuar para que não falte água na época seca. Nós estamos com períodos sequenciados de muito pouca chuva, o terceiro ano sucessivo, em que a quantidade de chuva é pequena e não há como substituir a água. Então, ou nós poupamos agora, que estamos vivendo um período ainda de chuva e guardamos para a travessia do deserto, o deserto de seis meses sem chuva que teremos pela frente, ou nós teremos muito mais dificuldade lá na frente.